Olá amigos do Professor Barone, quem fala é Jean Toseto, escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador dessa série Filosofando. Hoje eu quero falar com vocês sobre o desafio de ser estável num ambiente instável, o investidor de fundos imobiliários, de ações de empresas que pagam dividendos, de fiagros e de outros ativos geradores de renda passiva disponíveis na prateleira da Bolsa de Valores. Precisa ter ciência de que a Bolsa de Valores, o mercado financeiro, o mercado de capitais, é um ambiente por natureza instável, ele nunca está estacionado na mesma posição dia após dia. Pequenas variações podem ser sentidas a cada instante, sempre que você consultar o seu home broker. É por isso que o investidor, com foco no longo prazo, não deveria acessar o home broker a toda hora porque isso prejudica a própria estabilidade, porque esse é o desafio, ser estável no ambiente instável. O que eu quero dizer com isso? O cenário econômico pode mudar, o cenário político pode mudar, o noticiário vai salientar essas mudanças, mas nós não podemos mudar a nossa estratégia de investimento. Eu particularmente defendo o Value Investing, o investimento em valor, combinado com o Buy and Hold, comprar um ativo e segurar. O grande segredo está em selecionar muito bem cada ativo que vai compor a sua carteira. E isso precisa virar um hábito, um ritmo, isso precisa ter uma recorrência. Assim como as pessoas escovam os dentes três vezes por dia, assim como as pessoas deveriam fazer pelo menos três refeições diárias, assim como as pessoas deveriam dormir oito horas por dia, elas deveriam também fazer pelo menos um aporte mensal num ativo gerador de renda passiva. Toda vez que o Banco Central se reúne para alterar a taxa Selic ou para mantê-la estável, as pessoas comentam em vídeos e fazem aquelas capas com aquelas caras de espanto, e agora o que vamos fazer? Para mim, isso não tem a menor graça, porque eu não mudo em nada a minha forma de investir. Não quero influenciar você, não estou aqui para ser mandatório no que você deve fazer, porque você já é bem crescidinho, você já está amadurecendo e você sabe o que é melhor para você e para a sua família. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, pois eu já venho há uns bons anos acumulando cotas de fundos imobiliários, a ações de empresas que pagam dividendos e agora também estou aportando em fiagros. Pouco importa se o agronegócio dizem que está em crise, dizem que não está, isso para mim é indiferente, porque o agronegócio, assim como a economia do Brasil, já se mostrou resiliente a várias crises e o que não faltou nos últimos tempos, ou desde sempre, foram crises políticas ou econômicas. Então, quando o noticiário se refere a uma queda de meio ponto percentual na taxa selic, o que eu faço? Eu faço um aporte mensal no melhor ativo gerador de renda passiva possível que eu possa julgar naquele mês. E eu também reservo um pouco da minha economia mensal, pela qual eu trabalho, para poder gerar uma reserva de emergência cada vez maior, cada vez mais forte e segura. A minha reserva de emergência é dividida em dois níveis. O lastro da segurança, que eu procuro não alterar esse lastro, e tem um lastro variável que, eventualmente, eu uso numa oportunidade para comprar um ativo com desconto. Isso raramente acontece, porque raramente existe uma oportunidade tão clara no mercado, exceto quando acontece algum circuit breaker. Então, o mercado virou e o Banco Central anuncia um aumento de 0,25% na taxa selic. O que eu faço? Faço um aporte mensal em algum ativo gerador de renda passiva e pego uma parte do meu dinheiro e reforço minha reserva de emergências. Eu também tenho uma reserva para provisões, porque no começo do ano existem gastos pelos quais, se eu pagar à vista, eu ganho um bom desconto, que é o IPTU, o IPVA, a mensalidade da escola da minha filha. Então, o mercado entra em polvorosa quando se aproxima uma eleição presidencial, muda o presidente, muda o partido, mas não muda a minha estratégia. Eu procuro fazer um aporte mensal no melhor ativo gerador de renda passiva daquela ocasião e reservo uma parte do meu capital para reforçar a minha reserva de emergência. Estourou uma crise sanitária de aspecto global. A minha estratégia não mudou. Naquele mês, se eu conseguir poupar algum recurso, eu compro o melhor ativo gerador de renda passiva, que eu julgar ser o melhor do mês e reservo parte do meu capital economizado para reforçar a minha reserva de emergência. A inflação disparou. O que acontece na minha estratégia de investimentos? Eu não altero nada. Naquele mês, eu faço um aporte no melhor ativo gerador de renda passiva, que eu julgar o melhor do momento. E também reservo parte do meu capital para reforçar o meu caixa de emergência. Estou sendo repetitivo, não é mesmo? Já estou te incomodando. Mas é assim que eu quero descrever a minha tediosa estratégia de investimentos, baseada no Value Investing, no Buy and Hold. Comprar ótimos ativos com ótimos fundamentos, de preferência com preços descontados. E segurar esses ativos no meu portfólio pelo maior tempo possível, até que os fundamentos nos separem. Observe a trajetória dos investidores de longo prazo, que acumulam muita experiência na Bolsa de Valores. Eles já conviveram com vários presidentes, vários regimes políticos diferentes, vários momentos da economia diferentes, vários ciclos imobiliários, vários ciclos econômicos. E eles não alteram a estratégia deles. Eles possuem um comportamento estável no ambiente por natureza instável. Eles cultivam o tédio ao invés da emoção. Eles reservam a emoção para outros aspectos da vida. E eu não quero saber da vida particular deles, não quero ficar compartilhando a minha vida particular com vocês. E a sua vida particular também não é de meu interesse. O meu interesse é compartilhar o que vem dando certo comigo na questão de investimentos, porque essa é uma obrigação para auxiliar o brasileiro a investir melhor, porque com isso a economia ganha como um todo. Se você quer durar muito tempo em Bolsa de Valores, não procure por emoções no mercado financeiro. Procure pelo tédio. E o tédio significa ver o seu patrimônio crescendo lentamente, mas com consistência. O tédio significa ver a sua renda passiva crescendo lentamente, mas com consistência. É por isso também que eu não fico mais observando os campeões de dividendos daquele momento. Eu tento observar e tento acompanhar quais são os ativos que têm a maior recorrência possível na entrega de dividendos, na entrega de proventos. Eles raramente são os campeões da rodada, mas eles são os campeões da regularidade. Isso significa que você não deve acompanhar o noticiário político e econômico? Eu não disse isso. Pelo contrário, você deve sim continuar acompanhando o noticiário político e econômico. Você deve sim compreender os cenários de cada momento. O que você não deve fazer é deixar que esse tipo de cenário influencie e altere os seus rumos na sua jornada em direção à independência financeira. Em determinados meses, você vai se esforçar para comprar algum ativo com desconto, mas vai ser difícil encontrar uma grande oportunidade. Faça um aporte e mesmo assim é o que eu faço. Em outros meses, você vai perceber que a economia obtida com a renda do seu trabalho vai permitir um volume maior de aportes. Isso vai ser muito bom no longo prazo. É por isso que investidores de longo prazo, que já têm cabelos brancos, falam tanto em disciplina e paciência, porque essas são virtudes que permitem às pessoas cultivar o tédio em relação a uma estratégia perene de investimentos. E, por vezes, nós temos que repetir esse tipo de mensagem, nós temos que repetir esse tipo de obviedade, porque as pessoas se esquecem rapidamente dessas coisas, porque elas são sequestradas emocionalmente a cada notícia de impacto, a cada manchete sensacionalista, a cada capa de vídeo feita para chamar a sua atenção. Portanto, antes de alcançar a independência financeira, nós precisamos alcançar outro tipo de independência, que é a independência de opinião, a independência de pensamento. Você não precisa comprar tudo o que eu disse para você, você precisa formar a sua própria opinião, mas eu espero colaborar com você nesse tipo de debate. Agradeço você que me acompanhou até aqui e peço um favor para você, se inscreva no canal do Professor Baroni, se você ainda não é inscrito. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com pessoas que também se interessem pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!